Salve galera, bem vindos ao canal do Bellinis Bull Canyon Meu nome é Maurício Bellini, eu sou proprietário do canil Bellinis Bull Canyon Salve galera, família Monster, sem mimimi Tudo bem pessoal? Galera, o vídeo de hoje é um vídeo muito esperado por mim E acredito que grande parte da galera aqui da família Monster, aqui do canal Eu estou lançando aí o Seja Membro, o famoso Bellinis Bull Privé Que eu já estou há um ano enrolando a galera para poder lançar essa ferramenta Porque eu não queria lançar essa ferramenta sem antes estar com tudo esquematizado Tudo prontinho para levar a você a uma melhor qualidade dos vídeos No tocante ao conhecimento, esclarecimentos, os ensinamentos Que nós juntos aprendemos e criamos esse conhecimento da sinofilia Já durante esses quase dois anos e meio do canal Então galera, o Seja Membro, se Deus quiser vai entrar logo aí Ficou muito bacana, eu estou configurando Vai ter as características de cada membro quando entrar com um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois anos Vocês vão ganhando aí o símbolo do Bellinis Bull Canyon Vamos ver se eu consigo deixar aqui, eu não sei Vai ficar logo do canal, logo do Bellinis Bull Canyon de várias cores Do preto passando pelo azul, pelo vermelho, pelo prata e pelo dourado Sem falar galera, que eu quero falar um pouco para vocês do conteúdo do Bellinis Bull Privé O que eu vou ofertar a galera aí? Esse serviço que a galera vai estar me ajudando Porque vai ser um dinheiro que vai entrar mais aqui no canal Eu vou poder levar mais conforto e mais conhecimento para a galera Entretenimento, de primeira qualidade O pessoal que não quiser acelerar não vai perder nada Porque os vídeos vão continuar na plataforma comum Mas aquela galera que realmente quer aprender Que está entrando agora para o ramo da criação Seja profissional ou mesmo como um pet A pessoa que tem um cãozinho só e que quer ali cuidar do seu cão Tratar melhor da alimentação do cão Vê ali o pulo do gato, o pulo do tigre, como eu costumo falar Você vai ter aí uma atenção toda especial voltada na prática para isso Então, Bellinis Bull Privé, ou seja membro A gente vai pegar desde o início do canal Os vídeos todos que eu tenho aí De medicação, de alimentação, de manejo de cachorro De feitura, né? De como você fazer um canil A estrutura física do canil Qual a melhor obra para você fazer no seu canil De que forma você vai estruturar isso Como você montar sua farmácia para socorrer o seu cão Inseminação A gente vai fazer aí O microscópio Eu vou ensinar para a galera Como é que você vai poder fazer a lâmina do cachorro Da fêmea Para ver se ela está no dia certo para você cruzar Vou mostrar isso no microscópio A galera vai poder fazer a lâmina Eu vou ensinar várias, várias coisas Que, infelizmente, é muito corrido E, às vezes, não dá tempo de fazer no canal aberto Porque, talvez, muita gente não vai ter interesse Acredito eu Desmiu-se O pessoal quer ali uma noção legal A coisa pronta Mas aquela galera que realmente vai meter a mão na massa Vai com uma coisa assim mais específica Vai ser aqui no Seja Membro Vai ser aqui, carinhosamente, como eu tenho chamado No Belize Bull Privé Também vai depender do número da adesão da galera Vai ter chat privado Vai ter lives privadas Eu vou convidar grandes veterinários Na área de reprodução O pessoal aí da criação, de manejo O pessoal de adestramento A gente vai fazer altas lives aí Eu vou fazer também algumas no canal aberto Mas no Belize Bull Privé Eu vou fazer uma coisa mais voltada Para a pessoa que realmente está interessada em ser o criador Seja ele profissional ou não E, no decorrer da carruagem Dependendo aí de como for a aceitação da galera Quando tiver uma receita bacana Porque eu vou ter que pagar um veterinário Porque eu vou falar agora Eu vou tentar que a gente faça aqui um curso online Com certificado digital Eu vou conversar com um profissional de veterinário Para a gente fazer um curso Muito prático Eu quero uma coisa bem prática Para a galera poder realmente meter a mão na massa E como eu não sou veterinário Eu necessito de um veterinário Para poder passar tudo isso de uma forma mais legítima E também dar certificação para a galera Que estiver ligada nas lives A gente vai fazer Eu vou montar grupos no WhatsApp Para a galera que for assinando Nem que eu tenha que ter 10 telefones, galera Nem que eu bote meus filhos, contrate gente Para dar uma atenção especial a você Que vai estar assinando o canal Quando você assinar o canal Você passa a ter todo esse conteúdo que eu falei Chat privado Lives privada Vídeos exclusivos Participação em grupos do WhatsApp Onde você O que ficar de dúvida nos vídeos A gente debate nos grupos do WhatsApp Eu faço a informação mais direta nos grupos do WhatsApp Ficando dúvidas eu volto para o canal Faço outro vídeo explicativo sobre o assunto Que mais demandou dúvidas E a gente vai estreitando isso E a gente vai poder respirar mais a sinofilia Isso vai ser bacana para mim Porque me força a trabalhar mais Fazer mais vídeos E com isso a galera vai se entretendo mais De maneira alguma o canal aberto Vai ficar desprovido de vídeo Ou do conhecimento que a galera quer Mas eu acho que é uma forma De eu me dedicar mais E a galera me sugar mais E também ter uma coisa Digamos assim Mais trabalhada na prática E a gente foge do ambiente aberto Do YouTube e vem para um ambiente mais privado Tá galera? Então eu conto com vocês Para que vocês possam Aderir massa aí O Belém de Gopro e Via Não é caro Vai ficar em torno de R$14,99 Por mês Galera, dois latão de cerveja Um lanche Não é nem um lanche no McDonald's aí No Bob's Então você está me prestigiando E você vai estar levando Um material de excelente qualidade Eu acho Que desses dois anos e meio de canal Eu já mostrei para a galera Muita coisa E eu gostaria muito Que você me prestigiasse Vindo conhecer essa parte privada Do canal do Seja Membro Onde você vai receber um material Muito bacana Feito com muito carinho Com muita atenção E com muita dedicação da minha parte Falou galera? Conto com a sua adesão O clube de canais do YouTube É fantástico por isso Ele dá essa ferramenta Para que a gente possa trabalhar E trazer para vocês Um conteúdo Muito mais particular e exclusivo Falou galera? Tamo junto Forte abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus